Eu não sei se você sabe, mas a Ponte Preta é um time centenário que jamais conquistou um título sequer no futebol brasileiro. E é por esse fator que Silvinho, demitido do Corinthians, está assumindo o time de Campinas com um investimento bilionário. Ao todo, 3 bilhões estão sendo investidos em duas temporadas para que a Ponte Preta, além de conquistar o primeiro caneco, leve ainda uma vaga e dispute a Libertadores para, quem sabe, chegar ao Mundial de Clubes e conquistá-lo. Será possível? Duas temporadas emocionantes vão começar agora. Então já tasca o dedo no like, já se inscreve, já ativa o sininho, me siga no Instagram e confiram aí no canal a playlist Investindo 3 Bilhões. Já fizemos com uns 20 times, provavelmente o seu já foi feito também. A macaca está na segunda divisão e o primeiro que já vamos garantir para a diretoria é que seremos campeões e, claro, vamos tentar vencer a Copa do Brasil, que é o único caminho que nos leva a Libertadores do ano que vem. Shopping e Mercado Livre estão fazendo esse investimento e temos aí nos cofres de orçamento de salários e transferências 43 bilhões. Mas é claro que temos que terminar o experimento com 40, já que a gente só pode gastar 3 bilhões. Elenco da Macaca Thai na sua tela, já vamos colocar 3 atacantes no nosso time, que é o sistema que sempre usamos. Temos que começar contratando goleiro Kaique França, até que é bom, mas 74 de overall não inspira muita confiança. Buscando aí no Atlético Mineiro o goleiro Everson, vamos buscar mais jogadores sul-americanos, de preferência brasileiros, pelo menos na primeira temporada. Dois anos de contrato, 10 milhões de salário, bônus de atuação de vitória e cláusula de não tomar gols. Para a nossa defesa, o zagueiro Lucas Veríssimo, ex-Santos, atualmente no Benfica. Tem um valor bem acessível ali, isso aí também não importa muito para a gente. Ele não quer jogar, então vamos dar muito dinheiro em salário, 12 milhões e os bônus aí de sempre, tudo no máximo. Queremos ter uma dupla de zaga bem jovem, o Luiz Felipe tem 23 anos, também é brasileiro e até o momento jogador mais caro. 109 milhões por ele, com 10 milhões aí de salário e os bônus também, tudo no máximo. Para a lateral esquerda, o outro brazuca, o Caio Henrique, 24 anos, queremos uma defesa jovem, cara, para aguentar o tranco o jogo inteiro. O salário aí não tem muita preocupação, ele não é tão caro, só 5,900, provavelmente vai fechar com o time. Dando uma ligada agora nos argentinos, o Gonzalo Montiel também tem 24 anos, 80 de overall, é lateral direito, quase 40 milhões é o seu valor e ele quer jogar no nosso time. Então nem precisa dar mais salário. Todos os 5 aceitaram e estão chegando aí, já assinando o contrato com a Ponte Preta. Temos um brasileiro chamado Fabinho, mas não é o do Liverpool e sim um que está jogando, mano, lá no campeonato japonês. Ele tem um valor muito alto, 409 milhões, mas acho que vale a pena um cara mais desconhecido. O salário não tem problema também, a gente está com muita grana, vamos fechar com ele, vai reforçar o meio campo. Cara jovem também, Douglas Luiz, estamos começando a aumentar o investimento. 23 anos, ele vale quase 200 milhões, ele quer jogar na Ponte Preta, então está tranquilo. Para pensar no nosso camisa 10, o Arrascaeta do Flamengo com 26 anos ainda pode até subir de mais de 83 de over. E vale a pena já que ele está barato com valores do nosso futebol. Taxa de rescisão não vamos desagradar o cara, deixa desse jeito mesmo e aumenta o bônus de tudo quanto é tipo. Os brabo do meio campo chegaram, o time está muito forte, mas agora temos o trio de ataque para contratar. E vamos de experiência, começando a dar uma pelada nas negociações. Luizito Soares já bem veterano, pode ser nossa opção com 86 de over, o homem gol do time. Pagando a multa rescisória, 147 milhões, vamos dar dois anos de contrato, o que pesa nele é o salário. 33 milhões, mais um monte de bônus, a gente está buscando só jogadores sul-americanos. Lá no Ajax, o Antony joga demais, imagina voltando para o futebol brasileiro. Cara, muito jovem, a gente vai pagar aí 13 milhões no salário dele, com dois anos de contrato, podendo renovar o fim desse. E bônus, tudo no talo, 142 milhões, está barato pelo futebol dele. Ponta esquerda temos aí no Sevilha, 26 anos, o argentino Lucas Ocampos. Está caro, 194 milhões, um salário de 13, bônus tudo no máximo também. Os 11 titulares nessa temporada já estão fechados, gastamos 1 bilhão e 400 milhões, então só temos mais 1 bilhão e 600. E vamos deixar essa grana toda para a segunda temporada e apelar de vez aí com o nosso time para buscar libertadores. E quem sabe a Série A também, o Mundial, vai que dá, né? Se a gente chegar na final, a gente joga o Mundial. Se os caras chegaram bem em cima da hora, vai começar a Copa do Brasil. O único caminho para a gente conseguir a vaga para libertadores é vencer nessa temporada. E eu disse, né? Se chegarmos à final do Mundial de Clubes, a gente vai para a gameplay. Se liga como ficou o nosso time de entrosamento, a gente está muito bem com 89, cara. Isso só no primeiro jogo. Acho que vai dar bom na Copa do Brasil. 3x0 Grêmio, Novo Horizontino, segunda fase a gente passou também de boaça. Estamos agora na grande decisão. Eliminamos o Flamengo por 3x1, 4x0 no Atlético Goianiense, 5x2 para cima do time do Cruzeiro. E agora 3x0 para cima do Havaí. A decisão é contra o Goiás. Primeiro jogo ficou 1x0 para a gente. Se a bola já está rolando, o Antony teve uma chance aos 10 minutos. Outra chance para a ponte com a Rascaeta. Gol do Suárez aos 33 minutos. Está 2x0 agora no agregado. O primeiro tempo acabou. Só vamos de segundo tempo. O Suárez já teve uma chance. Arrasta fez o segundo, o Antony o terceiro. A ponte preta vai atropelando. Já está com uma mão na taça. Vai terminando a partida, 72 minutos. O Goiás tenta uma pressão, bota mais atacante. Mas a ponte segura firme e vem para o contra-ataque. Chance aí com o Caio Henrique. O Arrastaeta fez mais um fim de papo. Deu. Ponte preta. E o Silvinho comemorando. A macaca é campeã da Copa do Brasil. O primeiro título da história do time. Tem a tacitude, hein? O capitão Fabinho levanta o caneco. A Copa do Brasil é da ponte. E a vaga na Libertadores também. Agora, bora subir para a Série A. O que não será tão difícil, né? Com um time desse, a gente vai amassar na Série B. Artilharia da Copa do Brasil. O Soares em primeiro com nove. A Arrascaeta com oito. O Lucas Ocampos com quatro. Já nas assistências, o Arrasca em primeiro. O Antônio em segundo com cinco. E os títulos individuais. O Luizito Soares, o melhor do torneio. O artilheiro, líder de assistências. Já falei, o Arrascaeta. E o Silvinho, o melhor treinador. Primeiro turno terminou. Adivinha? Ponte Preta 100%. Só vitórias até aqui. Terminou a Série B. 100%. Ponte Preta 114 pontos dos 114 possíveis. Quase 100 gols. 96 ao total. Com um saldo inacreditável de 81. Cruzeiro, Grêmio e Esporte Recife também sobem. Ituano, Cristiúma, Operário e Londrina. São rebaixados para a Série C. E a Seleção da B. E tem Soares, Antônio, Arrascaeta e Fabinho na Seleção. A artilharia da Série B ficou com o Soares 27 gols, Arrascaeta 25, Antony 23, Lucas Ocampos 18. Já nas assistências, Fabinho em primeiro com 20, Arrascaeta 19, Douglas Luiz 11. E o craque da temporada do campeonato foi o Antony e o Silvinho, o melhor treinador. E o Antony foi eleito o melhor jogador do futebol sul-americano. Olha a taça aí, mano. Troféuzão. Última temporada agora. Vamos que vamos. Olha os times que caíram. Atlético, Goianiense, Goiás, Botafogo e Cuiabá. É a última temporada do experimento. Estamos na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão e, quem sabe, no Mundial. Os objetivos estão sendo traçados. E agora é hora de apelar, literalmente, para gastar 1 bilhão e 600 que sobraram. Deu para perceber que o time jogou muito bem aí no ataque. Só o Lucas Ocampos, que foi um pouco abaixo. Vamos colocar o cara no banco e buscar um grande ponta esquerda. Vinícius Júnior é a grande opção. 89 de overall, 22 anos de idade, voltando ao futebol brasileiro. E ele até que não está tão caro. 246 milhões para um contrato de 2 anos, com tudo de bônus possível. O Everson é um bom goleiro, mas é hora de buscar o Rederson. Quase o mesmo nome, mas com 87 de over, ele é muito mais potente. E provavelmente vai ser nossa última contratação, já que vamos deixar 1 bilhão nos caixas da ponte para pagar dívidas e investir num novo CT para o time. E é isso mesmo que aconteceu. 1 bilhão sobrou nos cofres. Bora reforçar a ponte preta estruturalmente. Olha os caras chegando, hein? Ney Franco está aí no time também de boa. É um dos auxiliares técnicos. Esse outro mais gordinho é o nosso presidente. E o Silvinho chega ali, já cumprimentando o Ederson. Pega tudo que nós vamos para o Mundial. E o time ficou muito forte agora com o Vinícius e o Ederson, 92 em espírito de equipe também. Estreia na Libertadores é agora a empolgação de toda a torcida da ponte preta. E deu bom demais. Vencemos o San Lorenzo por 2x0 no grupo que também tem Colo-Colo e Júnior de Barranquilha. Decisão da Copa do Brasil, 5x1 no agregado para cima do São Paulo. Terceiro título da ponte preta e bicampeão da Copa do Brasil. Preparados aí que vai começar a Série A. A gente vem com tudo. Sobre a Copa do Brasil, o artilheiro foi o Vini Malvadeza com 10, Luiz Soares com 6, Antônio em terceiro com 5. Já nas assistências, Douglas Luiz com 5, Arrascaeta com 5 e Fabinho 3. O craque do torneio, o Vini Malvadeza e o Silvinho novamente melhor treinador. Terminou a fase de grupos da Libertadores. 3x0 no San Lorenzo, 100% no nosso grupo. Estamos nas oitavas. E chegamos à decisão da Libertadores com 9x3 para cima do Júnior de Barranquilha. E a bola está rolando, rapaziada. É final contra o Allianz Lima que teve a primeira chance com o Pablo Minkes. Aos 11 minutos. Segue o jogo, o primeiro tempo vai acabando. O Tales para a ponte preta. Abre o placar e já deu para ver que a gente está sem um jogador dos grandes craques que temos. E é o Arrascaeta, hein? Ele está lesionado para essa grande final. O Tales entrou no lugar com 69 de overall e abriu o placar aí. Bora então para o segundo tempo. Emoções fortes. Jogo único para quem não está ligado. A bola está tendo a chance aí com o Rossel. Quase um empate na falta. O Balon também faz uma falta. E não é cobrança de falta. Ele fez a falta. O jogo vai acabando. Quase 80 minutos. Vai terminar 1x0 para a Macaca. Jogo dificílimo. O Arrascaeta faz muita falta e acabou. E estamos conquistando a Libertadores. E chegando para o Mundial de Clubes. Onde caso a gente chegue à decisão, vamos para a gameplay. Está levantando a taça linda demais. Olha a ponte preta. O quarto título só nesse nosso experimento. Quinto título agora porque conquistamos o Brasileirão Série A com quase 100%. A gente só perdeu uma partida. E na seleção ali, Soares, Vinícius Júnior, Fabinho e o goleiro Ederson. A única partida que perdemos foi a 23ª rodada para o Palmeiras. 3x1 para os caras. Conferindo os dados do Brasileirão artilheiro Luiz Soares e Vinícius Júnior com 22. Antônio 16, Arrascaeta 15. Já nas assistências, o Arrasca ficou em primeiro com 16. Douglas Luiz em segundo com 14. E o melhor jogador foi o Vini Malvadeza novamente com o Silvinho, o melhor treinador. Já na Libertadores, Vinícius Júnior e Soares novamente dividindo a artilharia. E nas assistências, pela primeira vez, não temos um jogador da ponte. Foi o Christian Niguita do Júnior de Barranquilha. Lá não tem eleição para que saber, mano, o melhor do torneio. Então, bora para o Mundial de Clubes agora. Conhecer o nosso adversário das semifinais. É o América do México. E a bola está rolando para as semifinais. Soares teve a chance aos 7 minutos. O América respondeu aos 12 com o Richard Sanches. Segue empatado a partida. 30 minutos de jogo. Emoção na semifinal. Olha o gol. Luiz Ita Soares aos 38. O time da ponte vai para o intervalo. Em vantagem, até o momento, conquistando a vaga na decisão. Bora aí no segundo tempo, então. Bola já está rolando. Soares... Nossa. Não, mano. Não era ele no lance. Segue o jogo. 63 minutos. Substituições aí no América. Bota um time ofensivo. O Thales teve a chance. O Arrascaeta segue lesionado. Federico também outra chance. O Thales responde para a ponte. Vai acabar jogo dificílimo. E o Soares teve a última chance. Mas não fez. O que vale é que a ponte preta está na decisão. Final essa que será contra o Bayern de Munique. E a gente vai jogar. É nível lenda, papai. E olha que bola linda do Mundial de Clubes. Bola rolando. Nível lenda para cima do Bayern de Munique. Lateral cobrado aí para o Antony. Marcação cochilou. Ele chegou. Levantou. Soares para fora. Tem espaço no meio. Toque para o Lewandowski. Atual melhor do mundo. O Ederson pegou dele. Limpa a jogada para cima do Caio Henrique. Vai de novo. Pressão Luiz Felipe. Luiz Felipe chegou no tranco só na bola. Tem contra-ataque enfiado ali para o Soares. Mas marcação está em cima. Ele espera o Vini Malvadeza correr pela esquerda. Vai disparar Vini. Chegou dentro da área. Olhou para a área. Arrascaeta. No travessão. Goleiro tocou. Voltou. Entrou. Gol do time da Macaca. Arrascaeta. O Uruguaio vai fazendo história. Vai entrando para a história da Ponte Preta. Vini Malvadeza no seu maior estilo. O melhor de todos. Velocidade. Arrasta. Toca uma. Explode no travessão. Na sequência tem para ninguém não. Gol escancarado. É o famoso. Bota lá dentro. E sai para o abraço. O Bayern vai tentar uma pressão aí. Chega só metendo o pé o Lucas Veríssimo. Divisão dá vantagem. Chega Luiz Felipe de novo. Não deixamos o Lewandowski sorrir hoje. Bola de boa. Arrascaeta. Tem espaço. O Antony passou. Enfiada de bola. Top demais. Vai fazer. Vai fazer. Tirou a defesa. Incrível. Bola para o Lewandowski. Bateu de longe. Ederson. Lewandowski. Aí é perigoso. Aí é perigoso. Deu espaço para ele. Fecha. A porteira. Chegou Ederson. Se safa de uma. Vai acabar o jogo. Juizão deu mais um ataque para o Bayern. Fim de papo. A Arrascaeta decidiu. E o Mundial de Clubes é da Ponte Preta. Com gritos de é campeão. Luizito Soares levanta a taça do Mundial de Clubes. Sexto título nesse experimento. Um absurdo. Duas Copas do Brasil. Uma Série B. Uma Série A. Uma Libertadores. E agora. O Mundial de Clubes para coroar. Tamo junto sempre. E até a próxima. Confiram a playlist. Investindo 3 bilhões aí do canal. Para assistir outros experimentos com times diferentes.